Eu penso que tem uma composição na Comissão de Constituição e Justiça que lá nós vamos ter um debate longo sobre isso, parecido com o que houve aqui no plenário, e certamente no limite vai ter que ir à vota. Nós achamos que tem que ter resposta para esse questionamento sobre Petrobras, mas também sobre a situação dos trens, do metrô em São Paulo. O senhor acha que são temas conexos para entrarem na mesma CPI? A CPI ainda não foi instalada, então é possível sim, porque nós estamos apurando eventuais desvios de dinheiro público em obras ou em ações de empresas que usam recurso público. Então isso é possível. O presidente Renan, inclusive, deixou bem claro que tem uma jurisprudência do Supremo que mesmo em curso você pode agregar novos temas, obviamente vinculados ao que deu origem à CPMI. Por isso que é importante a decisão se a CPMI vai ser exclusiva contra o governo e tratando da Petrobras, ou se ela vai ser realmente uma CPI para apurar a eventual corrupção na aplicação de dinheiro público no Brasil. Obrigado. Obrigado.